Olá pessoal, bom demais! Meu nome é Guilherme Prato, professor de Geografia da Rede Cromos e vou fazer com vocês agora a questão 85 da Prova Amarela. Siga o nosso canal e dê um joinha! Gente, questão 85! Então a internet fortalece o engajamento e a visibilidade de populações tradicionais indígenas. Gente, e essa parte do texto base é muito importante para você acertar a questão. Continuando, ela também promove a criação e o fortalecimento de mercados e a inovação nos sistemas de financiamento, integrando, olha isso, pequenos agricultores e produtores da comunidade florestal a cadeias de abastecimento maiores. Então a internet ajuda a conectar a população tradicional. O enunciado, a adoção da tecnologia mencionada amplia a rentabilidade das comunidades citadas ao possibilitar a resposta correta e a letra A, valorização da economia local. Lá no texto base, no início, fala que como a internet aumenta a visibilidade das populações tradicionais. Então, pessoal, é isso. Tamo junto! Valeu! Tchau! 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 Tchau!